Simplesmente o banco abriu as portas para que você mude a cor do seu aplicativo de vermelho para cinza. E um segmento voltado para o perfil alta renda. Agora eu lhe pergunto, se você não tem renda para ser um cliente de alta renda, para que você vai pagar 12 parcelas de R$100 para simplesmente mudar a cor do seu aplicativo? Porque crédito você não vai ter. Porque abriu a conta, ficou cinza, mudou o aplicativo. Ai que bonito, ficou cinza. O que você ganhou com isso? Ah Leandro, eu abri a conta e me deram só o SX com R$1.000 de limite e R$100 de cheque especial. E eu pago R$100 por mês, vale a pena? Eu que te pergunto. Eu que te pergunto. Há 40 anos, eu vou tentar simplificar para vocês, entenderem o vídeo, tá? Há 40 anos, somente clientes segmentados de alta renda poderiam ser clientes de alta renda. Que é o lógico, né? E aí, o que aconteceu? O Santander pegou, naquele momento que eu expliquei para vocês o que aconteceu, perdas, PDD alto, inadimplência. Vocês sabem que vem me seguindo diariamente e sabem o que eu venho postando aqui, falando com vocês do tema desse assunto. Só para deixar claro para vocês, não tem nada a ver com ideologia, com racismo, com salário, com pessoas que é pedreiro, autônomo, garçom, não tem nada a ver isso. Porque eu conheço pedreiros que ganham R$20.000 e é cliente de alta renda. Eu conheço garçons que ganham R$5.000, R$15.000 e é cliente de alta renda. E eu conheço garçons que ganham R$1.500 e não é alta renda. Não é essa a ideia. O banco criou esse modelo e falou o seguinte, hoje, quem decide o que quer ser é você, desde que você pague. Então, o Santander abriu as portas e falou o seguinte, se você quiser pagar o pacote de tarifa, R$100 por mês, por exemplo, 12 parcelas de R$99,99, você vira select. Então, se você não tem renda, você não tem renda, mas quer pagar o pacote select, você pode ser select pagando o pacote de serviço, no caso do select. Então, isso quer dizer que o Santander abriu as portas para qualquer tipo de cliente. Quando eu digo qualquer tipo de cliente, eu estou me referindo a quem? Os clientes que são voltados ao perfil varejo, que tem a menor renda, ele, se quiser ser select, ele pode ser select pagando o pacote de tarifa. Isso não significa que você, vindo para o select, não tendo renda, que você terá cartão de crédito bom, limites bons e crédito no select. Simplesmente o banco abriu as portas para que você mude a cor do seu aplicativo de vermelho para cinza e um segmento voltado para o perfil alta renda. Agora, eu lhe pergunto, se você não tem renda para ser um cliente de alta renda, para que você vai pagar 12 parcelas de R$100,00 para simplesmente mudar a cor do seu aplicativo porque crédito você não vai ter. Se sua renda não for R$15.000 ou mais, limite bom você não terá. Cartão black, infinite, platinum você não terá. E você vai ficar com cartão SX, com cartão que não tem anuidade e que não tem benefícios, a um segmento select pagando R$100,00 por mês. O banco quer isso, o banco quer inflar a sua carteira de clientes para ganhar dinheiro de vocês. E nos vídeos que eu vim postando foi isso. O que aconteceu? Uma reviravolta, a galera entrando com uma ação judicial contra o Santander, exigindo que já que é, basta eu querer mudar o segmento pagando, ok, eu quero pagar, eu quero ser private. Os clientes estão entrando com ação contra o banco, exigindo que transformem a conta select agora em private. O que aconteceu com a Casas Bahia lá atrás? A Casas Bahia lançou uma promoção falando o seguinte, quer pagar quanto? O que aconteceu? Centenas, eu não sei se foi milhares, eu vou deixar como centenas de advogados entraram com uma ação contra a Casas Bahia, ganharam todas, porque todo mundo quis pagar R$1,00. Porque a propaganda chamava, quer pagar quanto? E o Santander fez exatamente igual. Basta você mudar o pacote que eu te trago você para o segmento de alta renda. Ok, eu quero ser private. E agora? Lascou o Santander. Então, está chovendo aí, de pessoas aí, dando esse problema com o banco, devido a esse modelo que ele fez de estratégia para levar para o select. Ok, você traz para o select, eu quero ir para o private. E agora? Agora o banco está aí, sofrendo as consequências por isso. Mas de antemão, só para que vocês entendam, muitas pessoas não tinham a oportunidade de chegar em um segmento de alta renda. Vocês sabem que é muito difícil. Mas nesse modelo que o banco fez, eu só vejo um problema. O Santander vai inflar a carteira de gerentes, eles não vão dar assistência como deveria dar, os clientes vão pagar a tarifa altíssima, e não vão ser bem servidos, não vão gostar do atendimento, e vão falar que preferem voltar para o varejo. Já que é assim, eu volto para o varejo. Só que você já perdeu. Porque quando você muda o pacote, você tem que pagar R$ 99,00. Então, se você não paga, você não está no segmento, se você vai dar o number age. Se você não paga, você vai entrar em inadimplente. Então, de qualquer forma, você vai ter que pagar. Então, nesse conceito que está acontecendo agora com o banco, e vendo isso acontecendo, eu lá atrás, quando eu trouxe esse assunto, eu falei para vocês, não façam isso por fazer. Só façam realmente se vocês têm interesse de virar select. por exemplo, eu sou do varejo, ganho lá R$ 20 mil, e nunca consegui virar select. Agora você consegue. Aí me perguntaram, Leandro, mas o banco não tem uma área de estratégia para fazer isso? Cara, vocês acham que não tem? Eu que pergunto para vocês. Vocês acham que um banco desse poder aí, um banco internacional, não teria uma área estratégica? Eles cometeram erros. E aí você fala assim, vale a pena insistir num banco que comete erro grave desse tipo? Gravíssimo. Porque é um erro gravíssimo. Fazer isso que eles estão fazendo. Cara, é a oportunidade que o banco está dando. E eu vejo que eles querem ganhar dinheiro. O que eu vejo nessa situação é arrecadar dinheiro de tarifa. Porque vocês sabem que tarifa bancária e os bancos nadam de braçada. E o Santander já está nadando de braçada com isso daí. Então foi uma estratégia que eles fizeram. que vão ganhar a curto prazo muito dinheiro. Agora, se vai se consolidar isso, depende do cliente. Eu tenho certeza que quem não tem renda, não tem limite. Se não comprova renda, não comprova crédito. E aí, na dimplência alta, como está? O PDD é altíssimo. Então, é um chamariz que vai acontecer, está acontecendo. Propaganda em massa na TV, trazendo novos clientes para o banco. É isso que eles querem. Ganhar tarifa bancária. Já expliquei para vocês que de uma tarifa bancária vai vir outra. Que você paga a tarifa da conta, ganha um cartão de crédito e anuidade. Você não tem investimentos, você não consegue atingir o pico para isentar a anuidade do cartão. E aí? Exemplo. Você vai pagar tarifa 99. Um exemplo aqui, vocês entendam. Vou mostrar para vocês mais ou menos a estratégia qualquer. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarrendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarrendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarrendablog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito com alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Vamos supor que você consiga virar Select por pacote tarifa. Você vai pagar R$ 99,99. Aí, virando Select, o cartão Black tem 50% de desconto na anuidade. Então, com o cartão de 85, você vai pagar R$ 42,50. Você vai pagar, então, R$ 42,50 mais R$ 99,99. Você vai pagar R$ 142,49. Por quê? Porque para isentar o cartão, você tem que gastar R$ 7.000. No Black e no Infint e no Unique. Ou seja, o banco está levando por mês da sua conta R$ 142,49. R$ 1.709 por ano do seu salário. Então, isso é o que está fortalecendo esses bancos. No caso, aqui, o Santander. Então, se você pega um cartão como esse, você terá que pagar isso aqui. E se você pegar o cartão, o Limiter, a situação se torna pior ainda. Porque o Limiter, você vai pagar R$ 125,00 por mês. É R$ 1.269,00, né? Por 12, vai dar R$ 1.266,00. R$ 106,00 no Limiter e mais R$ 99,99 tarifa. R$ 205,99. Só que se você pegar dois cartões sem a dupla oferta, você vai pagar aqui mais R$ 105,00. R$ 310,99 por mês. R$ 3.750,00 por ano no Santander Select. Então é isso que está inflando o banco. E quando você não para para refletir e pensar, você está jogando esse dinheiro fora para a instituição. Por isso que eu não sou a favorável que faça isso. Desde o primeiro dia que eu fiz a live, eu trouxe essa informação para que vocês ficassem atentos para não cair nessa armadilha. De novo, eu sou o cliente Select. mas eu não pago tarifa bancária. Eu ligo e peço isenção. Eu tenho o Santander o Limited. Eu não pago nem no Black nem no Infinity. Como eu, como o Dalton, como o Roberto, como o Bruno, nós não pagamos. O Clóvis não paga. Nós não pagamos tarifa. Então, é diferente. Porque não é legal você pagar R$ 300,00 por mês como eu tenho os dois cartões e a conta, eu jogar fora R$ 300,00 por mês para o Santander. o mesmo vocês. Então, da mesma forma que eu não quero para mim isso, eu não quero que vocês também passam por isso. Eu não quero isso para mim nem vocês. Então, se não tem como isentar a anuidade, não tem como ficar livre do pacote, não é interessante ter essa conta. De novo, isso é bom para a instituição financeira. Porque eu posso te perguntar, você veio para o Select, abriu a conta, ficou cinza, mudou o aplicativo, ai que bonito, ficou cinza. O que você ganhou com isso? Ah, Leandro, eu abri a conta, me deram só o SX com R$ 1.000,00 de limite e R$ 100,00 de cheque especial e eu pago R$ 100,00 por mês, vale a pena? Eu que te pergunto. Eu que te pergunto. Eu que te pergunto isso. Vale a pena? Então, esse conceito que o Select criou não é interessante. Para quem não tem investimentos, para quem não tem renda. Quem tem renda de R$ 15.000,00 ou mais investimentos, ok. R$ 30.000,00 investido lá, isenta a anuidade do Black, do Infint e do Unique, sem precisar gastar R$ 7.000,00 por mês. Maravilha! Olha, outra posição. Eu tenho renda de R$ 10.000,00 por mês, nunca consegui virar Select, nunca consegui. Agora, com esse mecanismo de pacote, eu consegui. Ok. Então, você leva R$ 30.000,00 de investimentos para o Santander, você isenta o pacote do Black e do Infint, que é o Unique, e só paga o tarifa bancário, R$ 99,00 por mês. Ou seja, você vai pagar R$ 99,00 por mês e não vai ter mais anuidade do Black e do Infint enquanto os R$ 30.000,00 tiver investido com o Santander. Ok? Ah, eu tenho R$ 250.000,00 investido lá. Aí, você não paga pacote de tarifa e não paga nem o cartão Black nem o Infint. E o Unique? Aí, maravilha! Show? Agora, o Santander, o Limited, aí não. O Limited só isenta se você gastar R$ 20.000,00 por mês. Beleza? Show? Maravilha! Então, o Santander é isso. Você acha que o banco vai abrir por private? Lógico que não, gente. Vai chover de processo. Mas, você acha que o banco vai ceder? Liberar cliente que não tem renda, não tem investimentos? Qual o motivo? Qual o motivo que vai levar um cliente que não tem investimento por private? Um escritório que a gente nem sabe onde fica? ou não? que é o kit e o